Não adianta lutar com as armas do mal Levante a bandeira do amor e esse vento vai passar O nosso Deus nunca dorme e sempre está dentro do mundo Em um piscar de olhos, Jesus toma a frente sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor sempre vence Tchau.